Música, amor de mãe, compositor Fábio The Flash Ela é a joia preciosa que Deus criou No seu coração tem muito afeto, carinho e muito amor Está sempre pecando por exagero É um sentimento forte, real e verdadeiro Ela reza dia e noite, o dia inteiro Sua vida é um livro onde nunca esquece esse roteiro De não deixar faltar omissão Essa é a mulher que sempre vou carregar no meu coração Amor de mãe não tem explicação Nada desse mundo que pague essa gratidão Gratidão por ela ter sido essa guerreira Da sua forma, da sua maneira Amor de mãe 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 Amém.